Em 2012, demos início ao A Viva Leopoldina, mutirão de cidadania realizado pela IA Church em parceria com seu braço social, a Associação A Viva. Para explicar o que motivou o início desse evento, é necessário voltar ao ano de 2010, quando em comemoração ao aniversário de 21 anos da igreja, na época chamada Igreja Batista Palavra Viva, surgiu a ideia da pastora Érica Pozella Vilar de iniciar o projeto 21 Razões para Mudar São Paulo. A gente sempre esteve num bairro com questões sociais gritantes, prédios ricos e moradores de rua na mesma rua, essa complexidade de injustiça social na nossa cara, e eu falava, a igreja não se importa, a gente precisa fazer uma coisa que envolva a igreja inteira. Tiago, eu amo o livro de Tiago. Porque ali ele fala não de uma coisa religiosa, mas a religião de verdade que te liga a Deus. O que é religião? É religar, é você estar ligado com Deus, se você está ligado a Deus, você pratica aquilo que ele fez por nós. E aí ele diz lá que o verdadeiro evangelho é cuidados dos necessitados. E assim foram organizadas 21 ações em diversas partes da região oeste, centro da cidade de São Paulo, com a finalidade de expressar o amor de Deus para a sociedade através de atos de serviço. Aconteceu o evento 21 a razões, no dia seguinte, no domingo, já estava todo mundo aí. E eu olhei para a Érica e falei, e agora? Gerou muita expectativa para o agosto do ano seguinte, que seria o aniversário da igreja. Esse foi o pontapé inicial para que a igreja concretizasse o sonho de levar os atendimentos já oferecidos semanalmente pelo Ministério de Ação Social da IA Church para fora do seu espaço físico, agregando também outros serviços. E assim nasceu a Viva Leopoldina no ano de 2012. Bacana que primeiro a Viva, o pessoal da comunidade, viu, perguntava e eles vinham com o carro trazendo coisas, trazendo água, trazendo refrigerante, trazendo roupa, trazendo alimento. E eles, assim, fez uma carreada, a gente teve que colocar o pessoal ali para receber e houve esse impacto. A gente tinha voluntário, cuspia voluntário, lembra? Na época do seu início, o evento ocorria na rua Heliópolis, na Vila Leopoldina, que era fechada para a realização do mutirão com os diversos atendimentos e serviços oferecidos. Essas ações pontuais, elas levantam necessidades. Elas encaminham pessoas, seja a nossa aqui na Viva Leopoldina, ou várias que a gente tem aqui no nosso país, com várias instituições. Isso é muito importante porque é um acesso fácil. Um dos papéis das pessoas que têm esse chamado para trabalhar de forma mais incisiva na justiça social é botar o fogo, né? Esse fogo que está no coração de alguns chamados, expandir esse fogo para outras pessoas. Porque tanto Satanás quanto o mundo trabalha com a cegueira, né? O mundo, ele quer fugir da dor. Ele quer o bem-estar. A gente vive numa sociedade de bem-estar. E a dor do outro, se me dói, eu prefiro evitá-la. Só que o cristianismo é o oposto. Você caminha para a dor, né? Jesus fala, eu vim para os doentes. Então eu quero estar perto de quem está doendo, de quem está sofrendo. E isso é um despertar. A gente precisa gerar esse despertar em cada vez mais pessoas. E eu acredito que um grande evento, ele tem a função do cuidado dos indivíduos que estarão lá, recebendo esse amor, recebendo esses serviços. E também a função de crescer a visão no despertar do que vem de Cristo, que é o anseio da justiça de Deus sendo manifesta no mundo, né? O evento seguiu acontecendo anualmente e se consolidou como uma marca da EA Church e chegou a possuir duas edições anuais em 2014 e 2015. O evento retornou em 2018 e 2019 em novo local, agora próximo ao Carrefour da Vila Leopoldina, e contou com mais de 10 mil atendimentos e mais de 500 voluntários na última edição. De 2020 a 2022, ocorre uma pausa no evento por conta da pandemia, o que não impediu a continuidade dos trabalhos do Ministério de Ação Social da EA Church com distribuição de cestas básicas e de marmitas semanalmente. Por isso, desde março do ano passado, essa associação distribui cestas básicas à população carente. Isso foi possível graças a doações e trabalho voluntário. Em 2023, o Aviva Leopoldina está de volta com uma grande expectativa de ser mais um sucesso e de, principalmente, ser mais uma expressão do amor e compaixão ao próximo, mostrando ao mundo que somos discípulos de Jesus.